Olha aqui o Guilherme. Sabe qual a chance de vir um meio-armador antes do início da Libertadores? Eu acho difícil. O jogador que eu sei que o Corinthians entrou em contato recentemente é o Matheus Pereira. Já desmenti aqui algumas informações que estão falando por aí que está fechado. O pessoal pega uma informação que a entidade de negociação e já começa a interpretar outras coisas. Apesar que alguém falou que deu porque tinha informação que está fechada. Tudo bem, eu não tenho. A informação que eu tenho é que o Corinthians consultou o Matheus Pereira porque o Matheus Pereira fez de tudo para jogar no Corinthians no início do ano. Inclusive baixou o salário. Mas aí houve aquela história que vocês já estão cansados de saber dos quatro meses. E o Corinthians foi lá falar com ele se ele tinha interesse. Ele falou que tem, foi um sinal verde. Tudo bem que o sinal verde não é o termo correto para a gente usar se tratando de Corinthians. Mas deu para entender. Mas o Corinthians só vai em busca do Matheus Pereira só vai negociar mesmo e só pode trazê-lo se isso acontecer depois do empréstimo dele com o Al-Adá clube dos Emirados Árabes. Não sei se é Al-Adá ou Al-Adá enfim, tanto faz. E esse negócio não vai sair antes da Libertadores. Isso é certeza, tá? Isso é certeza. Não sai porque a janela fecha agora no dia 4 de abril e reabre no dia 3 de julho. Então o empréstimo dele até dia 30 de junho o Corinthians vai tentar o empréstimo até o fim do ano. E nem sabe se vai conseguir, né? Porque se o Al-Ilau tiver uma proposta de venda vai vender o jogador. Então a gente tem que aguardar. Não acredito no Maurício pra mim chance zero pela rivalidade que o Corinthians tem com o Inter pela maneira que o Inter enxerga o Maurício que é uma maneira que eu não enxergo um jogador pra Europa de 10 milhões de euros desculpa. Então a gente precisa se valorizar mais, né? Digo nós, corinthianos. Se o Maurício o Inter enxerga como uma grande venda de 10 milhões de euros tudo bem que isso é na cabeça deles, tá? Mas se na cabeça deles é 10 pode vender por 8 por 7 Por exemplo, o Santos tem na cabeça que o Ângelo vale 20 Ninguém quis pagar 20 O Flamengo quis pagar 12 de euros Então às vezes pagam perto Agora, então a gente tem que se valorizar porque o Maurício custa tudo isso? Não, desculpe pode ser bom jogador mas nada mais do que isso também Então eu não acredito no Maurício a não ser que o Corinthians encontre aí outro jogador, né? Nesse período que venha fazer aí a diferença no quesito contratações, né? Agora vamos falar de um meia, né? Um meia acho que vocês nunca ouviram falar chama-se Luan Guilherme tá? O Corinthians o Corinthians está bem intencionado em relação ao Luan a diretoria a diretoria não na verdade o Duírio pelo jeito não tá nem aí pra nota dos gaviões, né? Eu não tô nem falando se é certo ou errado só tô dando uma é só uma constatação por quê? Porque ele vai bancar o Roberto de Andrade já bancou ele vai bancar o Roberto de Andrade então nota lá ou eu ou você esquece segundo que o Luan segundo que o Luan não segundo que o Duírio além de bancar o Roberto de Andrade ele ele tá bem intencionado com o Luan que também estava na nota dos gaviões da Fiel então a perspectiva é é de um retorno claro que não tá certo isso eu vou explicar o que tá acontecendo Corinthians agendou uma reunião com o Luan tá? uma fontinha disso hoje eles vão sentar e conversar com o Luan pra sentir o que o jogador realmente pensa eles querem ouvir o jogador primeiro de tudo eles querem ouvir o Luan se eles sentirem realmente que o Luan tá afim aí o Luan pode ser reintegrado ao elenco do Corinthians mas tudo vai passar por essa conversa entre dirigentes eu não sei não me falaram aliás eu até esqueci de perguntar se o Lázaro vai participar disso na verdade você sabe que eu sou muito honesto em tudo que eu falo aqui eu até esqueci de perguntar se o Lázaro vai participar mas a diretoria sim que vai sentar com ele com o Luan e vai conversar pra saber se ele tem interesse em ser reintegrado e passar a ser utilizado pelo menos relacionado pelo Fernando Lázaro e por que o Corinthians tomou essa decisão? a primeira coisa é não tem propostas pelo Luan a segunda é o Luan vem agindo de maneira correta tá? dentro do Corinthians é o que falam não atrasa nos treinamentos que ocorrem no CT Joaquim Grava que são os treinamentos em horários alternativos pra não falar que ele tá afastado horários alternativos é tudo questão de termo também então existe essa questão do Luan é um jogador que o Corinthians entende que tá bonzinho um atleta que não tá inflamando o elenco não tá pilhando o elenco corintiano não tá deixando os caras pilhados porque não tá jogando não tá fazendo nenhuma casinha como diz como a gente costumava dizer na gíria porque eu não falo gíria mas enfim essa é a questão do Luan hoje tá? então existe sim o desejo do Corinthians em ouvir o Luan e quem sabe colocar o Luan de volta no elenco o problema é o seguinte né agora eu vou dar minha opinião o problema é você reintegra o Luan e se se ele não jogar nada se ele não jogar nada a diretoria vai ser criticada e se ele jogar renova o contrato com ele você imagina você imagina o cara faz dois meses maravilhosos no Corinthians vocês imaginam isso vocês imaginam o Luan fazendo quatro meses maravilhosos no Corinthians quem garante que no ano que vem ele vai estar jogando bola como é que fica velho eu vou falar eu não encheria nesse vespeiro tá mas já que a diretoria vai sentar e eu sei que vai pra conversar com ele é porque realmente eles são doidos porque é o seguinte é isso que eu falei se ele não jogar nada nós vamos criticar né o pofechou e chinou a gente vocês só gostam de criticar esse é o problema de vocês vocês só gostam de criticar então a gente adora criticar então se ele não jogar nada nós vamos falar mal e se ele jogar nós vamos falar mal também porque e aí como é que vai ficar renova com o cara hein depois de pagar tudo isso e tudo que aconteceu meu irmão o Luan pra mim tinha que ser uma página virada tá Luan pra mim tinha que ser uma página virada entendeu então o Corinthians tem que ouvir o moleque agora né o moleque vai ouvir o moleque pra ver o que o moleque pensa entendeu e aí de repente depende do que o moleque falar ele vai ser reintegrado ou não né eu não mexeria nisso me desculpe tá eu até dou minhas opiniões lá enfim mas ninguém me ouve mesmo eu também não preciso que ninguém me ouça lá vocês me ouvindo aqui o que importa tá bom o que a falta de dinheiro não faz hein então isso é bom o Denis Garcia tocar nesse assunto porque eu também fiz essa indagação se o Luan for reintegrado não quer dizer que o Corinthians não vai continuar em busca de um meia tá no mercado da bola não tem nada a ver uma coisa com a outra o Corinthians vai continuar em busca de um meia porque é o seguinte né velho a fé do a fé do da diretoria não é tão grande assim né o Luan vai ser o cara que nós estamos procurando no mercado eles até tem fé mas não é tão grande assim hein o Fumaça diz tchau Luan seja feliz em outros ares vai comer a bola Samir já vi esse filme a pergunta é por que não conversou com ele antes do Paulistão sério velho vai comer a bola você já viu esse filme que filme é esse Boleiros Boleiros hein eu ia falar o nome de um filme que é perigoso ser cancelado Felipe Galvão é pra ganhar pra ganhar é um que passava na sessão da tarde que os caras carregavam assim sabe não vou falar não Felipe Galvão pra ganhar a minha confiança tem que fazer dois gols por jogo se dá os títulos se dá os títulos da Liberta Brasileira Mundial no mínimo cobrança pesada hein velho é sério isso Luan 800 mil por mês e vai jogar faltando seis meses pra acabar o contrato do Ilho que gestão horrorosa esta sua hein meus amigos hein está inflamando o bolso dele isso sim só faltava essa o RDN ninguém mais respeita as notas da Fiel o Fabiano diz aqui travando o gordinho eu não estou travando não é tua internet ô Thiago tá tua internet tu tá engravatado aí não põe uma internet boa irmão as pessoas os homens engravatados eu ouvi dizer que tem internet voando em casa tá essa é a verdade sem preconceito com os homens engravatados porque eu uso gravata toda semana tá eu gosto de ir pra igreja na estica entendeu deixa eu ver mais mensagem de vocês aqui o que vocês acharam dessa questão do Luan e o rei da América tá poderia ter poderia ter abrido uma enquete mas como eu tenho a fama de ser o inimigo das enquetes eu tenho que manter né eu tenho que manter essa fama né meu amigo eu tenho que manter essa fama eu tenho que manter